Música Segredores, tudo bem com vocês? Boa tarde pra todos vocês. Enquete mega super atualizada, pessoal. É, gente, o bicho tá pegando. O jogo está aí chegando a final aí, gente. É, e agora vamos aqui para mais um enquete sem enrolação, beleza? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu joinha maroto pra fortalecer o nosso canal. Vamos lá para a enquete do UOL, que temos Gil aqui com 5,95% dos votos pra ser eliminado. Fiuk com 30,51% e Caio com 63,54%. Na enquete UOL, os internautas estão pedindo pra Caio ser eliminado do Big Brother Brasil, gente. É isso mesmo que você escutou. Vamos agora para a enquete atualizadíssima aqui do portal também Notícias da TV. Vamos medir a temperatura, né, gente? E enquanto isso, vocês podem ir comentando aí abaixo deste vídeo quem você quer fora em questão e por quê. Porque é a partir dos seus comentários que vamos definir quem vai ser eliminado hoje, beleza? Então vamos lá. No portal aqui Notícias da TV, se encontra Gilberto Nogueira com 5,21%, quase igual ao portal UOL. Fiuk com 25,87%, porcentagem essa menor do que o portal UOL. Caio Afiune com 68,92%, chegando aos 70% aí pra ser eliminado, um pouquinho à frente da numeração do portal UOL. Ou seja, Caio aqui também no Notícias da TV está sendo pedido pra ser eliminado do Big Brother Brasil 21. É, gente, parece que a sorte não está a favor de Caio não, viu? Parece que ele vai ser eliminado nesta noite aí do Big Brother Brasil 21. Enfim, pessoal, vamos aqui agora para a enquete do JN News. Caio se encontra com 80%, Fiuk com 15%, Gilberto com 5%. Uou, Caio aqui está com alto índice de rejeição. É inacreditável essas enquetes, viu, gente? Caio será o décimo segundo eliminado do Big Brother Brasil 21. E aí, seguidores, o que vocês acham? Deixe o seu comentário abaixo deste vídeo. Valeu e até a próxima!